Eu já tô me sentindo em casa, porque o cara que não aprendeu isso, o valor da mãe, tem que voltar pra... Nem pra escola, tem que voltar lá pra bolsa pra começar de novo. O cara que não entende a referência, de onde é que ele saiu? Cara, ela te deu vida. Todo mundo valoriza tanta coisa da vida. Então quem te deu isso? Depois da energia divina, mas a mãe física é o seu Deus. E você não aprendeu a respeitar, a conviver com esse Deus, você tem um do lado. E as pessoas ficam esperando pro retrovisor, não, gente, é no para-brisa, é o Deus que tá aqui. Essa convivência é que faz com que esse Deus se torne imortal, inesquecível. Eu fiz isso com a minha mãe. Imortal, inesquecível, só morre quem é esquecido. Como é que você constrói isso? Na vivência, enquanto você vive. Então quando eu olho pra vocês dois, eu lembro pra mim, cara, se eu pudesse voltar a fita e alguma coisa que eu não quisesse fazer na minha carreira é ficar sem a mãe. O resto você compra. O resto você busca com o quê? Com a orientação da mentora, a mentoria da mãe. As pessoas não estão ouvindo a mãe, acham que elas vão ultrapassadas por causa da porcaria de um smartphone, da tecnologia que ela não sabe mexer, que eu já vi que a Leila também não sabe. Então assim, aí, que sensacional, porque assim, a tecnologia é menor que nós. É só uma ferramenta. Agora, olha o que ela já fez pela vida. Mais de 50 anos servindo, atendendo, fortalecendo as pessoas, levando boas novas, boas mensagens, preparando uma família sensacional. Então, o respeito que ela tem, a credibilidade que ela tem, então, não tem como você baixar um aplicativo pra isso, tá? Você precisa construir. E agora, ela tem que entender de tecnologia, essa coisa que fica ultrapassada a cada dois anos. Nós é que temos que nos ajustar a essas pessoas que têm essa vivência. Então, se eu pudesse voltar a fita, eu só queria de volta a mãe. O resto eu fazia sozinho. É muito barato isso, porque uma geração complementa a outra. Então, você, ela começou nas redes sociais também, porque eu já estava mais acostumado com esse universo. Eu comecei porque você me incentivou a começar. A minha presença nas redes sociais se deve exclusivamente a você, porque eu era uma pessoa de TV, nunca pensei que eu fosse pro YouTube. Sim, mas muito na parte operacional, porque quem trazia os grandes convidados pra entrevistar, eu lembro uma vez que a gente chamou o Carlos Alberto Nóbrega, e aí ele veio dar entrevista pra gente de Uber no dia de folga dele, assim, aí eu realizei, cara, que credibilidade, né? Credibilidade, olha, que interessante, né? Olha, quem é que quer bater uma letra? Onde ela tá? Eu vou lá. Então, assim, cara, é na hora, porque assim, credibilidade, isso não tem como você comprar, ou você tem, construiu isso na sua trajetória, ou infelizmente não adianta você ter um bilhão, que não vai ter onde buscar isso. Valores, quais são os nossos valores? Eu aprendi isso com essa mentora que você tem até hoje. Tudo que eu vi aqui que me encantou é esse carinho, esse relacionamento de vocês, tá? Por isso que eu falei o bebê da mamãe, né? Eu acho isso sensacional, porque nós somos eternos bebês da mamãe. O cordão umbilical só se corta fisicamente, e as pessoas não se atentaram ainda, que é lá que você busca energia na hora que você precisa, e elas usam a tecnologia pra tudo e não tem capacidade de passar um oi pra mãe no WhatsApp, pra carregar as baterias. Sabe nada da vida. Eles se acham modernos. É isso que vocês estão fazendo aqui, eu fiz. Eu tenho um livro que meu filho Arthur achou que eu tinha que colocar mais coisas que eu ajudava as pessoas no papel. Eu fiz um blog, depois um Facebook, tudo por ele. Depois ele me incentivou a fazer o livro por ele também. A nossa empresa só tem tecnologia porque depois veio os filhos. Então a empresa se tornou uma empresa tecnológica, apesar de ser uma recicladora de caminhão. Se tornou toda montada com tecnologia. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a fazer o que vocês estão fazendo aqui, tá? Você pegar os valores que a Lida construiu na trajetória dela e ajustar no que você tem de informação e de modernidade. Ela estava falando da Neta. A Neta traz informação, mas ajustado nos valores dela, cria uma convivência leve. E ela sorri quando fala da Neta e a Neta é apaixonada por ela. Então, vocês veem que interessante? Você precisa aprender a conciliar o novo com os nossos valores. Não achar que o jovem que está chegando hoje não sabe nada. E o jovem parar de achar que os mais, os que já viveu um pouco mais, estão ultrapassados. Isso é uma fraqueza humana. Está faltando humanização. E o que eu encontrei na sua casa de manhã chama-se humanização. Parabéns pela família. Ai, que bom. Você sabe que hoje de manhã, lendo sobre você, eu vi uma frase muito interessante no Google, que diz que você tem a recicladora automotiva, você é palestrante, e aí diz que você é irritantemente feliz. Minha filha. É engraçado. Eu levantava de manhã e eu dormia. Eu levantava e deitava em cima dela para dar bom dia. Pô, mas se eu deitar em cima da filha para dar bom dia, eu enchi ela de beijo e tal, e ela estava dormindo. Pai, pai, vai embora, vai embora. Agora, eu ia embora, mas ela já tinha acordado, já jogava a travesseira do lado. Ah, pai. E eu, um belo dia, ela estava, cheguei, vi que ela tinha chegado da balada de madrugada, não acordei, fiquei com dó e fui embora. A hora que ela acordou, falou, mas cadê meu pai? Ah, seu pai, eu fui trabalhar cedo. Ué, mas ele não passou no meu quarto. Pai, está tudo bem? Tá, filha, é que você chegou cansada. Meteu a boca e me falou apontando o dedo, nunca mais eu faça isso. Ué, que susto que o senhor me deu. Ah, é? Então, ou seja, ela que arrumou essa conversa, que eu era irritantemente feliz. Você me irrita, mas vem, tá? É isso, gente, família, as pessoas estão perdendo isso, achando que você resolve na relação, dando de presente o smartphone. Não, dá um carinho, dá um beijinho, dá colo. É tudo o que você precisa. Eu vejo que quando você olha para a Leda, você não quer que ela dê para você alguma coisa material. Você quer o colo. Porque a hora que ela olha para você, eu percebo que ela veio, mesmo que ela veio na neta, ela veio em você. É o bebê. Então, é isso, as pessoas estão perdendo isso, achando que ter o primeiro milhão, ter o carro alemão, ter um avião, mostrar isso vai resolver. Não tem que mostrar o que eu vi aqui. É essência natural, né? Você ser feliz, ter essa conexão, ter esses valores de família, de base. As pessoas estão precisando reconquistar os valores. Eu faço isso, Leda. E você era feliz assim, criança? Eu nasci rico, Lê. Com sorte, com sucesso. E eu entendi que eu era próspero. Eu só não tinha dinheiro. É uma coisa muito boa. Mas você passou perrengue. Não. O que você chama de passar perrengue? Perrengue. Dificuldade de comer, de viver, de mudar de casa várias vezes. Isso que eu chamo de perrengue. Não. Isso dá anticorpos. Eu garanto para você. Você passou por situações que o Duda não precisa passar. A sua neta não precisa passar. Então, sabe o que acontece? Os dois não aguentam resfriado, tá? Eles não têm anticorpos. Nós somos emocionalmente mais fortes, mais resolvidos, mais resilientes. Mas quando é que você percebeu isso em você? Quando a minha mãe foi embora. Minha mãe me ensinava muitos valores. Quando ela foi embora... Você tinha quantos anos? Eu tinha sete e meio. Eu entendi... De tanto ela fazia eu agradecer. Olha que aula, né? O dia que eu começava, eu entendi que ela me ensinou o valor do tempo. E quando ela foi embora, eu entendi que o tempo dela acabou. E que meu tempo ia valer mais. E eu quis copiar a minha mãe. O Duda começar a copiar você, ele vai ser um cara extraordinário. Copia! Porque você atende, você serve, você faz de tudo. E nessa altura do campeonato, você se reinventa com tecnologia e comunicação. Uma outra maneira de usar o que você tem de melhor, que é a facilidade de se comunicar. Mas você se reinventou em algum momento? A partir desses sete anos, né? Todo dia. Porque eu entendo que todo dia você... Ninguém chega lá. Se tivesse um chega lá, você não estava aqui. Você já estava em algum lugar ou doitado em alguma cama. Você continuou. Você não chegou lá. Você está fazendo ainda coisa pelas pessoas. Então, eu acho que esse chega lá é para quem se acha superior, o que é uma fraqueza humana. Então, da mesma forma que é uma fraqueza humana, quem se acha inferior. Então, eu entendo que não tem um chega lá. Você levanta de manhã e começa de novo. Então, para mim, levantar os de manhã e levantar no barraco que o sol entrava de manhã é a mesma coisa, tá? Eu só preciso que o dia comece. E eu começo de novo. O mesmo sorriso, a mesma felicidade, a mesma gratidão. Mas mesmo menino, assim, sem a mãe, quantos irmãos eram? Eu mais sete. Oito irmãos. Eu sou o mais novo de oito irmãos. Mas eu, olha que interessante. Eu arrumei um trabalho, eu tinha oito anos de idade. Eu fui em saca carvão e eu ganhava meio salário. Mas eu conseguia pôr em casa café da manhã para nove pessoas. E eu descobri que aquilo era ser uma pessoa importante. Uma pessoa que fazia diferença em casa. Que já conseguia ajudar o outro. Nós nascemos no locomotivo. Nós não somos vagão. Eu descobri cedo. Então, tudo que pesou, eu agradecia porque eu era locomotiva. Então, talvez eu não tenha percebido essa coisa da dificuldade, de não ter comida o suficiente, de não ter a roupa certa, de não ter o chinelinho para usar. Eu entendi, talvez eu tenha descoberto, que a dificuldade é justamente por eu entender que eu sou importante. Tipo, eu puxo a carruagem, eu não espero ser puxado. E até hoje eu faço a mesma coisa. Então, se tiver dificuldade, eu entendo que bom. Porque se tiver muito leve, relaxa, alguém está puxando você. Porque a vida funciona dessa forma. Se tiver leve, você não tiver preocupação, nem ter que assumir responsabilidade, é porque tem alguém puxando você. Eu não quero ser puxado. Eu prefiro ter... Você não prefere puxar. Eu prefiro puxar. E qual foi essa trajetória? Você vai sacar carvão, depois você vai arranjando outros trabalhos. Catar latinha, latinha sanitário. Catar latinha era de menos, porque eu ganhava dinheiro catando latinha. Mas o que eu achava de coisa de brinquedo, de coisa para comer e para vestir no lixão, era uma grandeza. Bacana essa região que você mora, joga tudo fora. E quando o caminhão chegava lá, a gente fazia uma festa. E os mercados não comercializavam os vencidinhos. Hoje, está para vencer, e vinha vencer. Eles vendem barato, né? Não, antigamente vencidinho jogava fora. Hoje em dia tem uma sessão, né? Vencidinho, que vai vencer. É, então, não. Jogavam fora. Tem até lojas nas periferias, só de vencidinho, que está para vencer. Antigamente venci, os mercados jogavam fora. Então, a gente ficava no lixão esperando chegar o caminhão do sorvete. Vinha as bandejas, uns botos de sorvete. Ah, aquilo para a gente era uma festa. Mas já estava vencido. Mas eu tinha uma... Chegava geladinho ainda? É, porque vencido, tirou da geladeira, está vencido, joga fora. Fazia um rapa no mercado de manhã e jogava fora. E chegava lá, estava tudo vencido. Tudo que chegava naqueles caminhões de mercado estava vencido. E a gente fazia uma festa com aquilo. Olha que legal. E ninguém passava mal? Não, o ponto de vista, para onde é que você está olhando, é psicológico. Porque, assim, está escrito no rótulo que está vencido. Sim. Mas eu não sabia ler. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa. Está no YouTube, Leda Nagri, esperando por você. Essa série hoje, Nagri, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Você diz que o Zé. Obrigado.